O Universo Mais está presente no segundo Sim Síndicos, o Simpósio dos Síndicos, um evento que tem o objetivo de trazer informação segura e de qualidade para todos os síndicos de Araraquara e região. Além do network e de uma noite muito agradável, que nós vamos conferir agora. A Carla Pisani já trabalha há cinco anos com a LL Gestão de Condomínios e você tem experiência já como síndica há um bom tempo e o que agrega para você um evento como esse, Carla? É muita informação, interessante e lógico que com relação ao condomínio só tem de ajudar, né? Então é isso aí, o evento foi bem bacana, com palestrantes profissionais na área de resíduos, falando de reciclagem, o bombeiro também com informações importantíssimas, né? Então eu acho que a LL é um sucesso total. O Rafael é um síndico fresco, né? Faz um ano, vai completar um ano que você trabalha com isso, descobrindo todos os desafios, mas me contou que com a LL ele está muito contente, teve a experiência com outras administradoras e realmente está feliz com a LL, suprindo aí todas as necessidades do condomínio, dos moradores. Totalmente. Quando eu descobri a LL, o contato da Lígia, inclusive, assim que ela nos recebeu, abriu os horizontes, né? Para a resolução de todos os problemas do meu condomínio. Estou extremamente satisfeito, é uma pessoa receptiva, a equipe dela é formidável, eu recomendo com certeza. E esse evento, o que você achou, Rafael? Foi a minha primeira participação, achei fantástico, pude aprender bastante, conhecer novas pessoas, ampliar a rede aí nossa de conhecimento. Parabéns à LL, aos organizadores, é muito importante que possa haver mais eventos desse tipo. O Edivaldo é coordenador operacional da Atlas Schindler e já é o segundo ano que vocês participam apoiando esse evento. O que você acha da iniciativa da Lígia, da Laura, em realizar um evento como esse? Uma iniciativa muito bacana, fantástica, a ideia inovadora. E nós, como parceiros da LL, a gente está aqui para apoiar o evento, como todo ano a gente tem apoiado. É sempre muito inovador os assuntos, o formato do evento. Perfeito. A gente tenta trazer junto com a LL ideias novas, para a gente agregar junto, para passar informação específica para o público-alvo. E o produto de vocês, realmente, produto de ponta, de alta tecnologia, fala um pouco mais da Atlas. A Atlas é uma empresa que já está há 100 anos no mercado, com muita inovação, movendo pessoas, desenvolvendo pessoas, que é o nosso público, desenvolver pessoas, desenvolver tecnologias para que a gente faça um serviço em excelência. A dona Zé foi participando mais um ano aqui do Sim Síndicos, porque ela disse que não aguenta mais. Está trabalhando muito, não tem tempo para se depilar, não tem tempo para comer. É uma vida corrida e você precisa ir atrás de soluções e esse evento traz soluções para você. Traz soluções, o evento traz soluções, porque quer dizer, lá no condomínio a gente tenta arrumar uma solução, mas é complicado, porque igual eu falei lá dentro, tem o quê? Mais de 170 crianças. 170 crianças não é de Deus, porque a criança já não é de Deus. Então, assim, fica complicado, esse evento é maravilhoso para a gente estar esclarecida e ainda conhecer os patrocinadores, todo mundo que está envolvido nesse evento. Maravilhoso, adorei. Assuntos atuais, né? Assuntos dos bombeiros, meio ambiente. Bombeiro, maravilhoso bombeiro. Bombeiro sensacional. Olha que bombeiro. Então, assim, e essas coisas atuais, né? Que fala não só da questão do bombeiro, que eu frisei o bombeiro, mas a questão da separação do lixo, a questão do quê? Da gritaria em condomínio, a questão da discussão no condomínio, a questão de que ninguém entra, sabe, num ponto. Porque é complicado você fazer reunião, porque todo mundo vota uma coisa, vota, ah, não sei o que, eu voto sim, eu voto não, voto sim, eu voto não. E é difícil. Você sinta que é difícil. Lígia, mais um ano de Sim Síndicos. Que sucesso, hein? Como é pra você, pra Laura, que organizam, pensam em todos os detalhes, e aí vê esse sucesso das pessoas vindo, prestigiando, saem falando muito bem? Foi muito bacana, a resposta foi bem positiva, as pessoas gostaram, né? O evento trouxe, como a gente tinha prometido, conteúdo informativo, e também trouxe uma dose de bom humor com a Dona Zepa, e foi fantástico. Quero agradecer as pessoas envolvidas, os patrocinadores, os síndicos que aceitaram o nosso convite, vieram prestigiar o evento, e na verdade eles que foram os prestigiados e os presenteados, né? Foi muito bom, eu adorei, e vamos repetir, terceira edição em breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.